Essa figura aqui mostra um cilindro fino maciço carregado e uma casca cilíndrica coaxial. Então esse aqui do centro é o cilindro e esse aqui de fora é a casca. Então se você olhar de frente, você teria algo assim, essa seria a casca e esse aqui seria o cilindro. E aí ele fala que os dois objetos são feitos de materiais isolantes e possuem uma necessidade superficial de carga na superfície externa. E aí ele mostra um gráfico aqui que mostra a componente radial do campo elétrico em função da distância a partir do eixo comum, essa distância que ele chama de R. A escala do eixo vertical é definida por 3 vezes 10³ N por Coulomb. Então esse aqui é 3, como tem 3 quadradinhos, esse aqui é 1 vezes 10³, esse aqui é 2 vezes 10³, esse aqui é 3 vezes 10³ e assim por diante. E aí ele pergunta qual é a densidade linear de carga da casca. É estranho que ele fala que é superficial, depois ele pergunta linear, mas dá para a gente fazer uma conta rapidinho. Qual vai ser a nossa estratégia aqui? A gente vai utilizar a lei de Gauss. A lei de Gauss fala para a gente que a integral de uma superfície gaussiana de EDA é igual a carga envolvida dividido pelo Y₀. Então primeiro eu vou utilizar ela aqui na superfície interna, mas colado a casca de fora. Por que eu vou fazer isso? Porque minha superfície gaussiana vai estar colada, porque eu vou tentar pegar esse valor aqui exato, que é 1 vezes 10³. E aí depois eu vou pegar aqui uma casquinha logo depois colada também. E aí a gente vai considerar que elas estão na mesma posição mais ou menos. Mas aqui, estou pegando esse valor aqui depois. Então primeiro eu pego interno e depois eu pego externo. Nessa aproximação, como ele disse que é fino, então por isso que eles estão ocupando a mesma posição no espaço. Mas na prática, aqui seria 3,5 centímetros. Em vez de ser 3,5, seria tipo 3,49. O outro seria, por exemplo, 3,51. Então teria uma certa diferença. Mas nesse caso a gente vai aproximar e vai dizer que eles são iguais, porque a gente está considerando bem fino o cilindro. E o cilindro não, a casca. Então é isso que a gente vai fazer. E aí, como sempre, vamos lembrar aqui que quando eu pego... Quando eu tenho simetria cilíndrica, o campo elétrico sai radialmente da minha superfície carregada. Pode ser esse aqui também. Tanto de dentro quanto de fora. Mas o meu vetor normal da minha superfície carregada vai ser aqui. Também vai apontar radialmente. Ou seja, o campo elétrico e o vetor normal da minha superfície vão ser paralelos. Ou seja, esse produto escalar vai dar simplesmente EDA. Porque o produto escalar de dois vetores paralelos dá o módulo deles vezes 1. Então é isso aqui que eu fiz. Sumiu o produto escalar. Isso aqui vai ser igual a carga envolvida dividido por Y₀. Em todos os pontos da minha superfície galceana, o campo elétrico é o mesmo, porque eles são equivalentes. Imagine que você gira essa casca, você não vai saber que você girou, porque eles são todos equivalentes. Então não faz sentido você imaginar que o campo elétrico seria diferente em pontos diferentes, já que você não consegue distinguir eles. Então ele sai para fora da integral. E aí eu fiquei com essa integralzinha ali de integral de DA. Integral de DA é o próprio A. E aí eu tenho que decidir qual que é o meu A. Vou imaginar que eu pego um comprimento H aqui. Então agora a minha área superficial da minha superfície galceana é o perímetro, que é 2πR. É normal, é só fazer um cilindro aqui, qual que é a superfície do cilindro. 2πR, vou chamar de R ou R, tanto faz. R vezes o H. Isso aqui é igual a carga envolvida dividido por Y₀. Mas o que eu faço com isso? E aí agora, a partir dessa equação genérica que a gente calculou aqui, que eu vou encontrar o resultado que eu quero. Primeiro, vamos considerar dois λ diferentes. Esse aqui vai ter um λ1 e esse aqui vai ter um λ2. Então eu vou tentar calcular primeiro λ1 e depois λ2. Utilizando a minha superfície galceana aqui no centro, percebe que eu estou envolvendo só as cargas aqui do meio. O que é o λ? O λ é a carga dividido pelo comprimento que eu escolhi, que eu estou chamando de H. Então, nessa primeira superfície galceana, vai ser o meu λ1, vai ser a carga que eu estou envolvendo ali, porque eu só estou envolvendo essa carga desse aqui, dividido por H. ou seja, essa minha carga envolvida na minha primeira superfície galceana é λ1 vezes o H. posso jogar lá e eu encontro que I vezes 2πR vezes H é igual a λ1 H sobre Y₀. Aí eu posso cortar esses H aqui, e eu vou passar o Y₀ multiplicando, enquanto que λ1 é igual a I vezes 2πR vezes o Y₀. É isso que eu encontro, eu posso tentar encontrar aqui o meu λ1 fazendo isso, né? Só substituir os valores, não tem nenhuma incógnita aqui. Já o... eu posso substituir, se quiser encontrar os valores, depois a gente encontra. Já o... Segundo a superfície galceana, o que eu vou ter? Eu vou ter duas cargas envolvidas. Eu vou ter a carga... quando eu pego a superfície galceana aqui fora. Eu vou ter a carga aqui desse fio central e a carga... do... do meu outro aqui, ó, né? da minha casca, né? Tanto a carga do fio quanto a carga da casca. Então, a minha carga envolvida, que eu vou chamar de carga envolvida 2, só para diferenciar, vai ser a carga lá, aqui dentro, que vai ser o... Q₁, vou chamar assim, mais o Q₂. O que é o Q₁? O Q₁ a gente acabou de ver que é λ₁ vezes H. E o que é o λ₂? O que é o Q₂? É o λ₂ vezes H. É a mesma dedução aqui, ó, né? O que eu estou fazendo aqui. E o λ₂ é o λ de fora. É a mesma dedução. Só que agora eu tenho que somar a carga do fio central com a carga da casca. E aí eu volto aqui para a minha equação. Esse aqui é E₁, né? Vamos chamar de E₁, que é esse ponto aqui, ó. Eu vou ter que substituir nessa equação aqui. Eu vou ter que E₂ vezes 2πR igual... vezes H igual a λ₁H mais λ₂H dividido por ε₀. Vou passar o ε₀ multiplicando, só para não precisar reescrever. E aí eu só preciso passar o λ₁ subtraindo. Ou seja, o λ₂, que é o que eu quero, é igual a ε₀, E₂ vezes 2πR menos o λ₁. Mas por que eu não utilizei essa equação, a segunda direta, que a segunda já me dá o λ₂? Porque eu não consigo encontrar o λ₂ e o λ₁ dessa equação. O λ₁ encontra ele como? Daqui, ó. Esse é o λ₁. Então, você pode substituir ele, não precisamos encontrar ele diretamente. Mas o λ₂ vai ser ε₀ vezes 2πR menos E₁ vezes 2πR vezes o ε₀. Lembrando que o E₁ é esse valor aqui e o E₂ é esse valor aqui. Aí é só você fazer essa continha e aí você encontra o total de... Lembrando de converter para metros, né? Esse 3,5. Então, R. Quanto que é R? É 3,5 vezes 10⁻²m. Substituir tudo ali e você encontra, aproximadamente, menos 5,8 vezes 10⁻⁹ coulombs por metro. Esse é o λ₂, que é a densidade linear de carga da casca.